Oi meu povo, eu sou a Mara Alcamin de Brasília. Estou aqui no Colheita de Negócios no Piauí e queria agradecer a Sebrae. Muito legal, fui muito bem recebida, plateia legal, tudo legal. A importância da parceria Abrazel e Sebrae é nacional. Aqui no Piauí também temos uma parceria muito boa, mas a Abrazel e o Sebrae nacionalmente já tem uma parceria muito antiga e de muito sucesso. E todos os microempreendedores e empresários têm que entender que o aprendizado faz parte do negócio. Olá, eu sou a Manu Bufara, do restaurante Manu de Curitiba. Eu acho muito importante um evento como esse, porque a gente compartilha ideias, eu acho que são estados diferentes, são extremidades diferentes. Então é super importante essa conexão de pessoas, essa troca de ideias, troca de conhecimentos. Eu acho que não só para mim, como estou aqui conhecendo também, acho que para as pessoas que estavam aqui também. Estou saindo daqui apaixonada pela comida do Piauí. Estou encantada. Valeu demais, pode convidar, que eu sempre vou ver, para comer, inclusive.